Fala, coach! Nesse vídeo eu vou te falar como você desenvolve a habilidade de fazer perguntas poderosas para o teu cliente. Então vamos lá! Você já sabe que uma das maiores habilidades que um coach tem que ter é aprender a perguntar e perguntar perguntas poderosas, que mudam a vida do cliente. Eu diria que quanto mais você souber perguntar, provavelmente melhor coach você vai ser. E as pessoas me perguntaram assim, como que eu desenvolvo a habilidade de fazer perguntas poderosas? Massa! Mas antes de eu te falar como você desenvolve a habilidade, deixa eu te dizer quais são os dois maiores erros que um coach comete no que se refere a fazer perguntas poderosas. Beleza? Então vamos lá! Primeiro maior erro. Um dos primeiros maiores erros é decorar as perguntas que eu vou fazer. Dando, eu gosto de decorar a ordem das perguntas. Cara, ser humano ele é único. O ser humano não é um robô. Que você faz uma pergunta e ele responde uma resposta que seja coerente para você fazer a segunda. Então você pode até ter algumas perguntas na cabeça. Mas decorar a pergunta faz com que você perca o que é o mais importante, que é o processo criativo, o feeling. A vontade verdadeira de prestar atenção no que o cliente está te falando. Então um dos maiores erros. Um é decorar as perguntas de uma sessão de coach. Relaxa! Estuda a pergunta? Gerônimo, você estuda a pergunta? Estudo. Volta e meia, eu dou uma olhada em algumas perguntas. Eu acho algumas coisas na internet de perguntas. Livro sobre perguntas. Relembro a minha formação, as perguntas que eles sugerem que façam. Volta e meia, eu dou uma olhada. Hum, vou testar essa pergunta aqui como funciona. Sim, eu estudo, mas jamais decorar. Segundo maior erro que um coach pode cometer sobre perguntas poderosas. Sabe qual é? Enquanto o coach está respondendo uma pergunta, você está aqui pensando qual vai ser a próxima. Relaxa! É o seguinte, não fica pensando na próxima pergunta. Esteja totalmente presente com o teu cliente. Beleza, Gerônimo, mas como é que eu vou treinar esse troço? Ótimo, eu vou te dizer agora como que você vai treinar esse troço. E aliás, quando você treinar fazer perguntas poderosas, você vai ganhar um bônus. Sabe o que é o bônus? As pessoas normalmente adoram falar de si mesmas. Adoram estar no foco da atenção. Então como é que é um jeito de você adquirir habilidade de fazer pergunta poderosa? Primeiro ponto, você precisa verdadeiramente se importar com as pessoas. Então quando você pergunta para ela, e aí, como foi seu final de semana? Você não tem que só esperar que ela falhe, ah, foi ótimo. Ah, então tá bom, beleza, valeu, bate aqui. Não, tem que se importar com ela. Você quer realmente saber como é o final de semana dela. E o segundo ponto, o que é? É estar presente. Como assim está presente, Gerônimo? Então se liga. O treino é se importar, estar presente. E quanto mais você vai ganhar pontinho no jogo de fazer perguntas poderosas? Quanto mais tempo você manter aquela pessoa contigo, envolvida, interessada na conversa contigo, mais você está desenvolvendo essa habilidade. Vamos dar um exemplo. E aí, como é que foi seu final de semana, fulano? Foi ótimo. Um coach meia boca? E embora. Você não. Nível A na parada, o que você vai fazer? Treinar, manter aquela pessoa envolvida contigo. Exemplo, você poderia dizer assim. Foi mesmo? Então me conta aí, três coisas que fizeram ele ser ótimo. Ó, você se importou e esteve presente com a pessoa. Você não precisa decorar a próxima pergunta. Você vai simplesmente manter a pessoa envolvida contigo. E aí, como é que foi seu final de semana? Foi ótimo. É mesmo? Me conta aí três coisas. Ela vai falar assim, de repente. Rapaz, três coisas? Nossa, deixa eu pensar aqui. Hum, fiz ela pensar. Acabei de fazer uma pergunta poderosa. Ela falou, por isso, por isso e porque eu fui numa praia paradisíaca no final de semana. É mesmo? O que faz para você uma praia ser paradisíaca? Você está ouvindo. Você não está pensando na próxima pergunta. Você está se importando e presente. Inclusive, eu não tinha pensado essas perguntas antes. Estou fazendo tempo real com você aqui. Eu estou me importando e presente para a minha própria fala. Entende? Resumindo, qual é o teu treino? O teu treino é simplesmente você manter a pessoa interessada nas suas perguntas, fazendo ela refletir. E você vai perceber os sinais do corpo dela. Os sinais dela estar presente e envolvida com você naquilo. Pô, cara, o que faz uma praia ser paradisíaca? Ah, sei lá, ter natureza, ter poucas pessoas lá, eu poder ficar tranquila sem vendedor lá, não sei o que, papapá. É mesmo? Você... Por quê? Vendedor? Você acha que vendedor em praia é chato? Pô, é? Não, vendedor é chato. Cara, vende. Entende? E aí você vai mantendo a pessoa. Do que ela fala, você treina uma próxima pergunta para ela. Gerônimo, isso vai me ajudar a fazer perguntas poderosas? Vai, porque vai desbloquear de você um dos maiores problemas que o coach tem. Quais são? Querer decorar a pergunta e ficar pensando na próxima pergunta enquanto a pessoa está falando a resposta da anterior. Aí ele não vai estar presente, não vai se importar e não vai saber que pergunta fazer depois. Beleza? Agora se liga numa coisa. Toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Acabei de te ensinar, agora você tem que praticar e repetir. Ah, uma parada que eu preparei para você. Eu criei o manual do coach início de carreira. Eu não sei se você está mesmo no início de carreira, ou no final, ou no meio da carreira. De um jeito ou de outro, vai aparecer o link para você aí no vídeo. E se não aparecer no vídeo, clica na descrição que vai ter o link para você baixar gratuitamente o manual do coach no início de carreira. Aproveita e dá um curtir aí para me dizer que valeu a pena eu gravar esse vídeo para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.